Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Das 18 metas que tem como prazo final 2027, que é a vigência do plano, nós temos 5 metas que já foram atingidas. Nós temos 6 metas que foram parcialmente atingidas e parcialmente porque existem metas que trazem mais de um indicador. Então a gente já atingiu uma meta em um indicador, no outro ainda estamos caminhando para isso. Isso corresponde a 61% das metas previstas no plano. Claro que a gente ainda tem muito a avançar, mas é importante a gente pontuar cada passo dessa caminhada. Essa é a Clara Pinheiro, assessora da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, numa das audiências promovidas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. O balanço que ela fez se refere ao Plano Estadual de Educação em vigor até 2027. Esse conjunto de metas para nortear o ensino no Estado em 10 anos é uma das prioridades definidas no monitoramento de políticas públicas da casa em 2022, dentro do Fiscaliza Mais, um método mais focado de fiscalização. Essa segunda parte da nossa reflexão sobre o tema educação com a professora Zara Tripode, a gente discute o papel do plano na qualidade da educação em Minas. Nós estamos conversando com a Zara Figueiredo Tripode, doutora em Educação pela USP, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Pública de Educação da Universidade. A primeira parte dessa conversa está no episódio anterior. Se você ainda não ouviu, recomendo que volte e ouça para a gente continuar essa prosa. A gente estava falando do sistema de financiamento e chegamos ao novo Fundeb. Só para a gente amarrar esse trecho da nossa conversa, eu queria entender o seguinte, por tudo que você me disse, apesar das fontes de financiamento da educação terem vinculações constitucionais de recursos, transferências constitucionais, essa política de fundos, tudo me parece muito instável, é isso mesmo? Eu diria insuficiente, porque não é instável, porque todas elas independem de coloração ideológica, do partido político que esteja no poder, ou seja, são questões postas na Constituição. Então, os estados, os municípios e a União, eles são obrigados a manter essa fonte de recursos, elas acontecem. A instabilidade do ponto de vista fiscal, porque não são muito dependentes da arrecadação de recursos? Sim, e isso você tem toda razão. Todo sistema de financiamento brasileiro é altamente tributário da capacidade fiscal e de quanto anda a economia dos municípios, dos estados da União. Então, se você tem, sei lá, um desastre como o de Mariana, como o de Brumadinho, isso tem um efeito sobre a educação. Se você tem chuvas de dois meses e que põe a cidade de Ouro Preto em situação de alerta, isso tem efeito sobre a educação. O financiamento da educação é muito sensível à política econômica. E eu te digo mais, nós temos pouca racionalidade e pouca preocupação equitativa com a política de financiamento. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Você tem um conjunto de municípios brasileiros que tem os royalties do minério, os royalties do petróleo. Por exemplo, a região aqui de Ouro Preto é um caso que tem os royalties do minério. Quando você vai analisar os dados desse recurso, que é um recurso substantivo, Ouro Preto nunca usou, por exemplo, nenhum dinheiro do CEFEM, que é esse royalties do minério, para a educação. Falta você pensar em fontes e criar fundos para dar isso que você está dizendo de alguma estabilidade para o sistema, Inclusive, para dar conta de momentos em que existe uma instabilidade mais intensa. Você tem toda a razão. Zara, e como é que todo esse contexto do sistema de financiamento dialoga com as políticas educacionais E com a qualidade do que a gente tem na ponta? Hoje elas são norteadas por quais diretrizes? Você citou muito no início da nossa conversa a LDB, a Lei de Direito Livais da Educação. Quer que você explicasse um pouco isso. E qual o papel dos planos de educação em tudo isso? Além da Constituição Federal e além da LDB, o que você tem de possibilidade normativa E que tem implicação na própria qualidade em educação? A primeira questão, e a mais importante, me parece, são os planos estaduais de educação E os planos municipais de educação, que decorrem do plano nacional de educação. Então, o artigo 214 da Constituição, ele vai dizer que a educação brasileira, O planejamento dela vai se dar de forma decenal. Então, cada ente federado vai ter um planejamento da educação por uma década. Isso é mais do que importante, porque, de fato, a educação, ela precisa de um planejamento. Na educação, uma política que você implementa um determinado programa, ou mesmo uma política, Ele demora algum tempo para maturar e te dar resultados. Então, você precisa ter um planejamento claro, ter um planejamento estratégico. Então, os planos municipais de educação, os planos estaduais de educação, Eles são muito importantes e deveriam ser levados a sério. Mas veja, em 2014, então, a Lei 13.005, ela aprova o Plano Nacional de Educação, E dentro dessa lei, vai dizer que os estados e os municípios todos, Eles teriam um ano para atualizar seus próprios planos municipais estaduais, Bem como eles teriam, caso não tivessem, que construir seus planos. Quando chegou 2015, praticamente todos os municípios tinham seus planos municipais de educação. Os estados também, com exceção de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Que foram os dois estados que mais demoraram a construir os planos. Minas Gerais, só três anos depois, aprovou o Plano Estadual de Educação. Mas todos os municípios, praticamente, do Brasil inteiro, já tinham construído seus planos. Esses planos, eles não são um documento de gaveta, ou pelo menos não deveriam ser. Eles representam exatamente qual será a organização e o planejamento do município e do estado e da União Durante dez anos, em todos os aspectos da educação. Então, esses planos que foram aprovados em 2015, eles são compostos por 20 metas. As metas estão distribuídas em todas as dimensões da educação. Então, você tem metas de matrícula, de acesso, metas para reduzir reprovação, metas de qualidade em termos de aprendizagem, metas para a formação de professores, metas para a infraestrutura, metas para financiamento, metas para gestão democrática. Todas as dimensões da educação estão postas dentro desses planos estaduais, dentro desses planos municipais, e cada um deles tem uma meta, e dentro dessas metas você tem um conjunto de estratégias para se alcançar essas metas. Agora, o plano, todas as leis estaduais, todas as leis municipais, precisavam dizer quais eram as estratégias que elas iam fazer para monitorar. Porque não adianta você construir um plano de 10 anos se você não monitora o quanto que essas estratégias têm sido eficazes para se alcançar a meta. Se a meta está sendo alcançada ou se não está sendo alcançada, não é? E aqui eu queria fazer um parênteses, Zara, porque você esteve aqui na Comissão de Educação da Assembleia, que definiu, aliás, justamente o plano estadual de educação como prioridade entre as políticas públicas para ser monitoradas na casa, em 2022, e nessa ocasião você fez duras críticas dizendo que o plano está em vigor, mas as políticas não levaram em consideração esse plano. Por quê e qual a consequência disso? Bom, a primeira consequência é você está saindo de uma zona de evidência, de segurança, de democracia, que é o plano, que ele é resultado de um longo processo de discussão. Aquele plano é o consenso que foi construído daquilo que a educação precisa em Minas Gerais e está indo, arquivando um plano que é resultado dessa condição democrática, dessa condição de análise dos dados e assumindo políticas que não estavam lá dentro, que mais grave, no caso de Minas Gerais, você não tem evidências que elas funcionem. E qual que é o retrato que a gente tem hoje da educação brasileira quando a gente pensa em vários aspectos, não só a estrutura, desempenho dos alunos, valorização profissional? Se você pegar os dados de Minas Gerais, e aí daquilo que nós conversamos, Minas Gerais prioritariamente é responsável pelo ensino médio. Minas Gerais tem um percentual de matrículas de 61%. Gente, qual é a democracia que para em pé com o ensino médio que tem 61% de matrículas? Isso, quer dizer, Minas Gerais tem um percentual de matrículas no ensino médio que é de responsabilidade legal dele, pouco acima da metade do alunado que tem essa faixa etária. Então, esse é um percentual pífio. Isso só do ponto de vista de matrícula. Do ponto de vista de distorção idade-série, que é a idade do aluno bate com a série que ele está, Minas Gerais tem só no primeiro ano do ensino médio 21,5% de alunos fora da idade no ensino médio. Bom, isso é um desastre. Isso é uma catástrofe educacional. Quer dizer, o aluno no primeiro ano do ensino médio, se você tem 21% de distorção idade-série, esse menino daqui a pouco vai abandonar o ensino médio. E isso vai ter um impacto lá sobre esse número de matrícula que é baixíssimo. Então, veja, nós temos um problema. Baixa matrícula. Nós temos um segundo problema. A idade, a distorção idade-série no ensino médio estadual. Isso é dado de 2021, dia da distorção idade-série. Altíssimo no primeiro ano do ensino médio. Quando você olha a aprendizagem, aí é dado de 2019, porque nós não temos os dados de 2021, vocês sabem do problema, não é? A divulgação dos dados aí pelo governo federal. Bom, nós temos problema de matrícula, distorção idade-série. Sabe qual é o percentual de alunos no ensino médio de Minas Gerais que tem o conhecimento, o aprendizado considerado adequado para o ensino médio? 7%. Apenas 7% dos alunos do ensino médio mineiro sabem matemática no nível adequado. Dito de forma oposta, 93% não tem esse conhecimento. Não tem. Eu não estou falando nível avançado, eu estou falando adequado. Ou seja, 93% não tem, não sabe nada de matemática. Esse aluno, ele está há pelo menos 14 anos dentro do sistema. E no ensino médio, com 7%. Em língua portuguesa, apenas 36% tem um aprendizado considerado adequado, pelo menos em 2019, em língua portuguesa. Então, olha o cenário. Baixa matrícula, alta distorção idade-série, baixíssimo aprendizado. Pode ficar pior? Pode ficar pior. Que junto com isso, você tem uma desigualdade dentro do sistema absurdo. Quando você pega os dados de alunos, esses dados que já são ruins, entre alunos, aí eu estou considerando só rede estadual, tá bom? Estou tirando os municípios fora disso. Além desses dados serem muito ruins, quando você desagrega os dados entre alunos pretos e alunos brancos, dentro dos negros você tem os pardos e os pretos. Quando você olha os dados que por si já é horrível, e você desagrega a porraça, você tem apenas 18% dos pretos têm um nível avançado contra 40% dos brancos. Então, você tem um problema dentro de outro problema. Você tem um patamar de aprendizagem baixíssimo, pifio, e dentro desse patamar baixíssimo de aprendizagem, você tem desigualdades significativas. Então, Minas Gerais, do ponto de vista do ensino médio, ele não leva ninguém para frente, e o pouco que leva deixa um monte de gente para trás. Esse retrato é um reflexo do nacional? Como é que nós estamos em relação ao resto do país? Nós temos desigualdades imensas dentro do país, mas de forma comparada, o ensino médio de Minas Gerais é um ensino de má qualidade. Ceará é um caso de sucesso, mas tirando o Ceará, que já é um ponto fora da curva, você tem Pernambuco, que conseguiu avanços significativos no ensino médio. O Espírito Santo também. E veja que nós estamos falando de Estado com menos capacidade estatal e menos recurso que Minas Gerais. O IDEB de Minas Gerais do ensino médio é 4, a meta é 5. Quando você olha Pernambuco, Pernambuco, por exemplo, é um dos melhores IDEBs do país, considerando o nível socioeconômico mais baixo. Então, é um Estado que mais aumentou o IDEB dentro dos quartis de nível socioeconômico mais baixo. Minas Gerais não fez isso. Então, a situação de Minas Gerais é uma situação muito preocupante. Zara, como é que nós chegamos a esse ponto? Falta de planejamento, falta de prioridade, embora o discurso, a retórica política seja que é a prioridade. E mais grave, eu acho que o Estado fez uma opção perigosa, que é largar o plano e assumir políticas sem evidência. O que Minas Gerais fez? Ele criou dois projetos. Um que se chama Mãos Dadas e outro que se chama Somar. Isso não estava no plano estadual de educação. Nenhum dos dois. O Estado de Minas Gerais tem um conjunto de ensino fundamental 1, que é estadual. Ele está transferindo essas matrículas para os municípios, para os municípios assumirem essas matrículas. Em contrapartida, ele vai destinar uma quantia X para esses municípios. Dentro do plano do projeto de lei, o executivo estadual está dizendo que isso responde ao regime de colaboração que está na Constituição. Não é verdade. O regime de colaboração que está na Constituição é aquilo que o Ceará fez. Foi lá dentro da Constituição Estadual e disse olha, os municípios vão assumir as matrículas do ensino fundamental, mas eu, Estado, vou, dentro da lei, aumentar o percentual de transferência do ICMS para os municípios. Eu vou formar os professores do município. Isso não está posto em Minas. Então, o que a lei está dizendo? Olha, municípios, vocês pegam a matrícula, eu vou dar um recurso para vocês. Acontece que isso não tem sustentabilidade financeira. A conta não fecha. Em menos de uma década, esse dinheiro vai ter desaparecido todo e os municípios vão ter um número de matrículas imensa na mão deles e não vão ter como devolver essas matrículas. Quer fazer regime de colaboração, que é absolutamente necessário? Primeira coisa, vamos dizer como que vai ser isso dentro da lei. O que que eu, Estado, vou me comprometer com os municípios, não durante dois meses ou três anos, mas se é um regime de colaboração, vai para sempre. O que que vai mudar na Constituição Estadual para isso? Qual vai ser a minha obrigação diante desses municípios? O Ceará, todas as matrículas estão na mão do município, mas as regras do jogo estão claras, inclusive constitucionalizadas. Em Minas Gerais, isso não tem. Lembrando, o mãos dadas é para o ensino fundamental. E aí, o governo estadual criou também o projeto SOMAR, que é transferir pelo menos três escolas pilotos do ensino médio para OSs, que nós não temos uma evidência na literatura que isso tem efeito positivo. Você não tem evidências de que isso dá certo. Tanto é que a Suécia tentou e voltou atrás. Nós abrimos mão de um plano da dual de educação e fomos nos aventurar em projetos que não estavam lá, que não são resultados de debate com a sociedade. Estamos navegando, portanto, no escuro. Rosara, a gente ainda tem que pensar aí no impacto da pandemia, né? Não só do ponto de vista da arrecadação, mas também da condição socioeconômica dos alunos. Das famílias. Numa outra audiência pública aqui da Comissão de Educação, inclusive um dos especialistas em ensino que esteve aqui, o Rudar Risse, disse o seguinte, que não dá para fazer avaliação de políticas educacionais sem considerar a situação social dos estudantes pós pandemia, né? O mundo mudou e nós continuamos falando a mesma coisa, o mesmo discurso. Esse é o estado que tem a melhor educação, tem o melhor educador. Mas por que então que nós estamos sofrendo tanto? Será que não seria melhor a gente baixar a bola? E aí começar a falar, olha, de fato, a pandemia criou um problemaço para nós, como gestores. As famílias se dessocializaram, ficaram presas em casa. Ao invés de falar, mesmo assim, eu sou ótimo, seria correto a gente falar, por isso nós temos que repensar o plano estadual de educação. Sim, exato. Veja, eu te dei os dados de 2019. Sobre eles, não incidiu ainda a pandemia. Então você tem uma tendência enorme de piorar. E essas matrículas na mão dos municípios, como é que vai ser feito? Os municípios não têm a menor condição de fazer isso. Um estado, para a política funcionar, tem que ter coordenação federativa do estado em relação a seus municípios. Em Minas Gerais, nós não temos isso. Zara, a gente ainda nem falou sobre a valorização dos profissionais da educação, né? Como é que nós estamos nesse ponto? A lei do Fundeb Novo altera o percentual de distribuição de ICMS do estado para os municípios e obriga que os estados criem suas leis para que essas leis destinem 10% do ICMS para a educação. Isso se chama ICMS educacional. E, na lei, tem que dizer quais são os critérios para os municípios receberem esse dinheiro. Isso é um dinheiro significativo, importantíssimo. É isso que o Ceará fez desde os anos, começa a fazer nos anos 2000. Minas Gerais não regulamentou isso. Minas Gerais é um dos únicos que não fez isso ainda. Esse ICMS educacional que a Zara se refere está previsto no projeto de lei 3903 de 2022, que foi recebido em plenário na Assembleia Legislativa de Minas em 2 de agosto de 2022. Ele foi anexado a outra proposta que trata do ICMS esportivo. Esse ICMS educacional está dizendo, olha, o município vai ter que melhorar isso, esse e esse indicador, por exemplo, a desigualdade, a aprendizagem. Para isso, você precisa, chegamos no seu ponto, né? Você precisa de bons professores. A carreira, ela precisa ser atrativa. Não tem isso em Minas Gerais ainda, né? A carreira estadual, ela não é uma carreira atrativa. Você tem um número altíssimo de professor contratado, uma carreira que não é atrativa, então é a tempestade perfeita. Para a coisa, a gente chegar em indicadores tão ruins de educação, né? Zara, como é que a gente tem 70% do orçamento para pagamento de profissionais de educação e professores recebendo tão mal ainda no país? Porque o Fundeb diz 70% exatamente para se garantir o mínimo, o mínimo. Agora, veja, o Fundeb, como nós já dissemos, ele é altamente dependente da capacidade arrecadatória. Então, 70% é do valor que tem lá. Isso não significa que tem muito valor, para você ter ideia. Boa parte dos municípios e estados, eles usam 90% do Fundeb para pagar os professores. Porque, de fato, o pagamento de profissionais de educação, ele é a parte maior do orçamento de educação. E não é porque o salarial, é porque você tem um número alto de professores. Nós temos 2 milhões e 100 professores atuando na educação básica brasileira. O CES, sobra muito pouco para investimento em infraestrutura? Zero. A maioria da qualidade de ensino? Zero. Praticamente nada. A maioria consome toda com a folha de pagamento. Por exemplo, na geral, só tem 12%. A rede estadual, só 12% de laboratório de ciências. Como é que você espera que esse aluno vai fazer PISA? O exame do PISA em ciências vai ser bom. Como é que você espera que esse aluno seja, tenha, você produz uma sociedade com cientistas? Você só tem 12% de laboratório em ciência. E também, esse professor, o quanto que ele está fazendo de curso, né? Para se atualizar. O quanto que a rede estadual oferta curso efetivos, né? Para que os professores, de fato, tenham uma formação continuada para dar conta desses desafios, pelo menos do ponto de vista do conhecimento. Bom, então aí você precisa fazer escolhas. Você precisa de mais recurso. Até mesmo para você ser capaz de fazer, tornar a carreira atrativa, trazer bons profissionais para atuarem na educação, ter uma avaliação e controlar os resultados, você precisa também que essa carreira seja uma carreira interessante. Porque senão, um aluno excelente que acaba de formar, quando ele vai ver o salário, obviamente porque ele vai querer ir para a pesquisa. Ou ele vai para que pesquisa? Ou ele, então, ele vai trabalhar na iniciativa privada, que o salário é melhor e as condições de trabalho são melhores. Se você não investe, você não tem carreira atrativa. Se você não tem carreira atrativa, a tendência, a capacidade de atrair bons profissionais é muito baixa. Zara, para a gente não deixar de falar da educação superior, é preciso lembrar também que foi uma parte do ensino que sofreu cortes drásticos em políticas educacionais nos últimos anos. Que retrato você vê quando olha para o ensino superior brasileiro? Ah, o ensino superior brasileiro, ele sempre foi extremamente excludente, extremamente elitista. E o movimento que foi feito no Brasil nos últimos anos, tirando os anos mais recentes, nos últimos quatro anos, foi de você fazer uma inclusão. Então, você teve um aumento significativo no acesso, via políticas de inclusão, via reúne, via expansão do ensino superior, seja na universidade pública, seja via pró-uni na instituição privada. Então, você teve uma melhoria do acesso. Mas, o que nós tivemos nos últimos anos, foi o sucateamento geral da universidade pública. Geral. Não apenas não expandimos, porque a política pública é isso, é incremental. A cada ciclo, você vai melhorando aquilo que você já implementou. Então, nós tivemos um desastre, que é, simplesmente, não avançamos, não continuamos a melhorar o acesso, nós simplesmente desconstruímos políticas que estavam sendo implementadas. Então, por exemplo, se nós colocamos, democratizamos a educação superior, obviamente, você tem um aluno lá, que não é mais a elite, você tem aluno de camadas populares lá dentro. Uma vez que esse aluno entrou, a universidade precisa criar condições para que ele se mantenha lá dentro, se mantenha com qualidade. Você não teve políticas nenhuma durante esses últimos três anos. E, tanto, você não teve nenhuma política de melhora. Você teve cortes em bolsa de pesquisa. O governo anunciou mais um corte no orçamento, desta vez, de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Os detalhes do bloqueio serão publicados nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Mas as universidades federais já foram avisadas que vão perder mais de 3 bilhões de reais. Nós não temos dinheiro nenhum para fazer pesquisa. Basicamente, os professores que estão fazendo pesquisa, a gente está tentando buscar algum recurso em outros espaços, até mesmo em emenda parlamentar, porque nós não temos conseguido recurso nenhum estatal. Os editais são, assim, pífios. Você não consegue nunca. Você entra em 10 editais, você recebe excelente em tudo, mas não tem recurso. Você tem uma política hoje de cotas, mas isso é o primeiro passo. O segundo passo é qualificar a permanência deles. Inclusive, as repúblicas federais, para os alunos de camadas populares, estão em uma situação dificílima, porque você não tem recursos. Se hoje você perguntar assim, qual que é a política de ensino superior no Brasil? Não existe. Você não tem uma política de ensino superior no Brasil. Você tem pessoas que um dia pensam uma coisa e querem implementar, três dias depois vai para o Supremo, volta atrás, porque de fato não tem a menor capacidade de ser implementada. é uma coisa absurda. Bom, você vai ter que lidar com um sistema que ainda não estava consolidado. Então, a perda é muito mais densa, porque a gente não tinha um ensino superior consolidado ainda. Nós tínhamos começado um processo de expandir e de qualificar. Havia uma fragilidade ali. A tendência é que você dificilmente vai levar muito tempo para reconstruir o mínimo que nós conseguimos fazer nos últimos anos. Essa é a minha análise. Nesta segunda parte do episódio sobre educação, você ouviu um trecho de notícia veiculada pelo SBT e também a fala do especialista em educação, Rudar Risse, extraída de uma das audiências públicas promovidas pela Comissão de Educação. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração, a sonorização de Felipe Gravino, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politis estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br, barra rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. A Rádio Assembleia de Minas Gerais, o que é um fim? 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 O que é isso?